Olá, meu nome é Cleio Tamaral, professor de Geografia, e o nosso estudo é voltado para os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental. E o nosso tema de hoje é Êxodo Rural e suas consequências. Aquilo que você já estudou, da saída do homem do campo para a cidade. Mas que consequência de fato tem isso? A presença desse homem que ficou sem as condições de trabalho, porque a cidade teve mais atrativo para ele vir para a cidade. O que aconteceu? Vamos ver comigo então, daqui para frente na nossa aula 32. Êxodo Rural, primeiramente, a parte conceitual. É entendido o processo de retirada, ou melhor entendido, a saída, ou ainda emigração. As movimentações de pessoas pelo mundo estão relacionadas às dinâmicas demográficas, e são motivadas por diversos fatores. São chamados de movimentos migratórios. Já o significado de êxodo rural, preste bem atenção, relaciona-se ao movimento migratório das populações que vivem no campo em direção aos grandes centros urbanos. Olha a figura aí. Pessoas que estão saindo do campo em direção às grandes cidades, médias ou até mesmo pequenas. Geralmente, tem na consciência dessas pessoas, no passado, que indo para a cidade, as condições que até então começavam a ficar precarizadas, difíceis na zona rural, poderiam ficar melhores em busca de trabalho e melhores condições de vida. Então, essa é uma das coisas do imaginário que a gente pode colocar como um dos motivos da saída do campo para a cidade. Vamos então observar comigo na tela as causas do êxodo rural. Entre todos os fatores que influenciam nesse movimento, existe o grande mito de que os grandes centros urbanos fornecem as melhores oportunidades de crescimento socioeconômico. O êxodo rural pode ser motivado por diferentes aspectos. Podemos dividi-lo entre fatores atrativos, aqueles que chamam a atenção. Vamos para a cidade que lá vai estar melhor. Com certeza, isso que nós estamos passando agora não vai ser o mesmo. A gente tem outras oportunidades. E os repulsivos, aqueles que esperem, que expulsam, né? Então, vamos por parte. Vamos para aqueles que atraem para a cidade, que atraíram melhores ofertas de emprego. Aí fica o questionamento. Realmente eram as melhores ofertas de emprego mesmo? Dependendo de cada família que veio para a cidade, deve ter se deparado com situações que nem eram as melhores. Não é à toa que o poder de compra de muitas famílias até hoje ainda é pequeno em função de uma herança desse passado, por falta de escolaridade, falta de uma oportunidade melhor no mercado. Melhores condições financeiras. Será que foi isso mesmo? Quando se depararam com a realidade, também viram que as condições financeiras da renda familiar não eram condizentes com aquele sonho que idealizaram lá na zona rural quando estavam se despedindo do campo. E, por último, o rápido acesso a bens materiais, serviços e produtos, além da maior oferta de serviços públicos, como hospitais e escolas. É bom lembrar que por muitas décadas a questão da circulação de pessoas nessas áreas rurais eram bastante comprometidas, tanto para o escoamento da produção de alimentos, como também para levar produtos alimentícios industrializados para o próprio campo. E aí ainda tínhamos o problema da falta de postos de saúde nessas localidades que pudessem atender ocorrências que muitas das vezes as pessoas tinham que viajar por horas, em função de não ter transporte, com a pessoa na rede, várias pessoas ajudando nesse transporte. Além do que, algumas escolas só ofereciam até certa etapa do ensino e depois encerrava, e isso atrapalhava muito. Então, muitas das vezes as famílias vinham também para a rua em função da continuidade dos estudos de seus filhos, com aquela retórica, não quero que você passe por isso que estou passando, você precisa estudar para ser alguém na vida. E aí temos o elemento repulsivo, concentração fundiária, as pessoas que tinham propriedade e tinham mais dinheiro do que as outras começavam a comprar os lotes dos outros, fazer então os latifúndios, a concentração fundiária. Os baixos salários também fez com que essas pessoas saíssem do campo. E também a própria mecanização ou modernização do campo fez com que muitas dessas populações, que dependiam, inclusive, de fazer a colheita de determinadas épocas do ano, pudessem sair do campo, que já não havia mais espaço para esse tipo de trabalho. Quanto ao caso do Brasil, a população brasileira, vivendo no espaço rural, nós temos a seguinte realidade aí, nessa nossa estatística. Em 1950, nossa barra aí da estatística indica que havia 64% de pessoas que viviam no campo. E em 1917, isso já tinha caído para apenas 17%. Então esse nosso gráfico de barra mostra que houve um decréscimo impressionante. Então em 1950, 64% da população brasileira vivia no campo. E em 2017, apenas 17%. 64% significa que a cada 100 pessoas, 64% viviam na zona rural. Olha só como era muita gente, mais da metade. No Brasil, esse fenômeno populacional foi causado pelo crescimento da indústria. Olha o detalhe. A indústria aí fazendo parte desse processo de urbanização. e a vida urbana, pois o processo de mecanização do campo tirou vários postos de trabalho. Por isso, é que se tornou então um ambiente repulsivo de saída de pessoas em função desses três elementos repulsivos que vimos anteriormente. Como o êxodo rural contribui para a configuração da população brasileira que temos hoje? Durante o êxodo rural, um fluxo grande de pessoas migrou da zona rural para a zona urbana. Isso fez com que a maioria da população brasileira vivesse em cidades. Com o avanço do meio técnico, presta bem atenção nesse detalhe aí, avanço do meio técnico, a mão de obra no campo foi substituída pelos maquinários, expulsando as pessoas da terra, causando o quê? Um inchaço urbano e desordenado. Pessoas criando as suas próprias ruas, criando o seu próprio ordenamento territorial de uma maneira que até hoje sofremos consequências por isso. Às vezes tem ruas que parecem mais um beco e você deve conhecer algo do tipo. Que mal entra um carro, às vezes só entra motocicleta, ou bicicleta. Você não consegue fazer uma, digamos assim, uma rédea, um carro numa rua desse tipo, né? Nem entra muitas das vezes. Então vemos aí nesse gráfico, aí na tela, observe bem, que a princípio, em 1950, a população rural, ela tinha os 64% e quando chega em 2010, ela está em queda sem interrupção nenhuma. Enquanto que a população urbana, que é essa parte que é linha contínua, ela não está pontilhada, é linha contínua, ela tem um acréscimo. Em 2010, ela já estava totalmente superior ao que anteriormente era o espaço ocupado pela população rural. Consequências do êxodo rural, desemprego, desigualdade social, marginalização, sem oportunidade de emprego e com poucas perspectivas de melhoras, o surgimento de atividades ilícitas, dos subempregos e das facções criminosas ganha espaço. E também a diminuição da variedade produtiva no campo, ou seja, o campo passa a exercer um monopólio para atividades empresariais, as grandes fazendas agrícolas que servem para monoculturas, os chamados plantations, para a exportação, então diminui a variedade produtiva no campo. Com isso, a gente entra no nosso exercitando. Presta bem atenção nessa questão. Observe o gráfico ao lado para responder a questão. A leitura do gráfico e os conhecimentos sobre a população brasileira permitem afirmar que... Letra A. Desde a década de 1991, a população rural deixou de diminuir mantendo-se estável. Letra B. Entre as décadas de 1960 e 1980, o êxodo rural foi um fator importante para o aumento da população urbana. Letra C. A partir da década de 2000, a maior parte da população urbana passou a viver em áreas metropolitanas. Letra D. Desde a década de 1970, a redução da população rural esteve associada às baixas taxas de natalidade. Qual foi, então, a escolha da alternativa que você fez? Se você escolheu a letra B, está certo! Você pode identificar ali que tem uma interseção nessas datas aí. De 1960 a 1980, o êxodo rural foi um fator importante para o aumento da população urbana. Vamos para a segunda, então? O conceito de êxodo rural pode ser definido como? Letra A. Conjunto de investimentos realizados pelo governo federal na zona rural do Brasil no século XX. Letra B. Conjunto de técnicas e insumos usados no espaço agrário para promover a Revolução Verde no Brasil. Letra C. Deslocamento em massa da população do campo para as cidades que ocorreu no Brasil a partir de 1960. Letra D. Política de governo oficial que incentivava a migração do campo para a cidade em busca de promover a urbanização e a industrialização do país. E aí? Fez a sua escolha? Se você escolheu a letra C, está certo! Deslocamento em massa da população do campo para as cidades que ocorreu no Brasil a partir da década de 1960. Com isso, nós encerramos nossa aula de hoje. Se você quiser acessar essa ou outro componente curricular, basta acessar a plataforma Eduque. Um abraço e até a próxima! e aí? E aí? E aí? E aí? Obrigado.